Vem aprender a montar esse lindo prato de fruta e também cortar, aprender a cortar as frutas, beleza? No arco tropical, ficou bacana, simples, mas ficou bonito. Hoje vamos fazer um prato com fruta, decorado, é muito simples também e fácil de fazer. E fica muito bacana, beleza? Vocês olhando aí e vendo meus vídeos, vocês aprendem bastante coisa. Sempre eu faço, de passo a passo, as pessoas aprendem mesmo, tá bom? Então aqui eu vou começar com essa laranja aqui, a laranja bonita. Eu vou começar aqui, cortar aqui. Esse aqui eu descarto, ó. Lembrando que isso aqui tudo dá pra chupar. Dá pra, não joga nada fora. Tá bom? Eu vou começar aqui. Tchau. 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 E essa última aqui, olha como é que fica colorido, bonito. Agora aqui ó, kiwi, o vinho descascar ele, tá bom, ó, dá um efeito bacana também no prato, fruta, tira aqui essa pele dela. Vou colocar também, tem rodelinha, ó, isso aqui ó. E assim ficou pronto. Descasso com ela. Bora. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Ó, um pouco de garambola. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Olha, com a própria casca da laranja. Não precisa ser só de laranja, pode ser de tomate, qualquer fruta dá pra você fazer, ó. Essa rosa aqui, ó. A florzinha, você enrolando aqui, ó. Olha ela até no final, começa a enrolar bem fininha aqui, ó. E aí, 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 ó. Se vocês gostaram, compartilhe com os amigos. Deixe seu like. Quem não se inscreveu, se inscreve. Deixe lá embaixo nos comentários. Acione o sininho, que é importante. Beleza? Um abração pra todos.